Boa tarde galerinha, salve salve, hoje terça-feira dia 24 de maio de 2016, estamos aqui na cidade de Lausanne na Suíça, estou passeando um pouquinho aqui pelo bairro, mostrar um pouquinho aqui algumas ruas aqui em volta de casa para vocês verem, estamos do ladinho do lago Lacleman, olha que bonito aqui, esses muros aí devem ter uns, acho que nem era nascido, já era feito, muito antigo, olha que bonito, essa parte aqui é a parte, apesar que aqui em Lausanne é difícil você não ter um lugar nobre, a maioria aqui é tudo lugar nobre, mas essa aqui é uma parte bem mais, como dizer, mais nobre, então é, deixa eu vir para cá, eu acho que eu errei, deixa eu voltar para cá, vamos mostrar aqui, olha ali, o caminho, é porque essa aqui ela dá uma visão bem de frente para o lago, sabe, se você está lá em cima você tem uma uma paisagem inacreditável, muito bonita mesmo, tem uns casarões antigos, aqui quase não tem tanto estrangeiro nessa região aqui, viu, a maioria mesmo é, é suíço ou se for algum estrangeiro, mas muito, de muito antigo descendente e já mora muito tempo, não tem como dizer, gente é, gente imigrante, essas pessoas assim, estrangeiro, a parte que mais tem estrangeiro aqui, é a parte de Renan, deixa eu ver aqui, olha, um campinho de futebol lá, o pessoal batendo uma peladinha lá embaixo, olha lá, chique pra canizada, hein, galera, tá tudo disputando uma peladinha ali, o pessoal tá tudo aí, ó, eu vou passar bem aqui nesse cantinho aqui, eu acho que aqui passa também, deixa eu ver, tá lá embaixo na quadra, fazer a volta, olha o campinho de futebol aí, ó, ele tá ocupado, esse aqui tá vazio, esse aqui deve ser locação, de alguma associação, alguma coisa assim, sabe, tem dois e um tá alocado, olha só, só tem BMW, Mercedes, Land Rover, esse é carro do cotidiano aí, do povão, né, nessa região aí, achei que bacanizado, né, aqui cada vez agora vai entardecendo mais, vai chegar, dependendo o ano, e dependendo a época, dependendo o clima, às vezes chega 10 horas, 10 e meia da noite, ainda tá claro ainda, hein, já houve relatos aí de até 11 horas da noite, tá claro, pra cá, então tem, tem época que fica, fica bem dia, tarde, lembrando que a gente tá aqui na primavera ainda, aí no Brasil, tá com inverno, né, eu acho, você não vê gente paderneira na rua, você não vê grito, você não vê fervo, não vê folia, olha que legal, ele é um aberto das sete, não, sete dias por semana, das nove às vinte e duas, muita Mercedes, muita BMW, Audi, olha o Fiat Panda ali, esse é o Uno do Brasil, né, Fiat Uno, se não me engano, é da família, vou reto aqui agora, vai ter uma degustação de vinho, agora, por esse dia aí, você imagina se eu não vou, né, galera, quero falar pra vocês, aguardem, 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 agenda aí em junho, vai ter o grande encontro dos caminhões, eu vou lá, já tá reservado, já falei pra vocês, as máquinas mais bonitas da Europa, vão tá lá, hein, cada caminhão que é a coisa mais linda do mundo, eu vou pôr aí, em cima no card, um vídeo, pra vocês terem, um vídeo slide, pra vocês terem uma ideia do que vai ter lá, tá, clica em cima desse izinho, que é o card, que vocês vão ver, eu vou tá lá, vou fazer o vivo, pra vocês verem lá, vocês vão ver que chique, lugar muito bonito mesmo, e esse caminhão, tudo enfeitado, tudo preparado, pra exposição, mesmo, vai ficar uma coisa, muito bacana, vocês vão adorar, daí, o que vocês estão achando, estão gostando da rua, a rua aqui de casa, aí ó, pertinho aqui, aqui é tudo, tudo por volta aqui, tudo, distância de dois minutos, três minutos, você anda a perna, de bicicleta, essa é a visão que a gente tem aí, lá no outro lado é a França, olha a montanha lá, se eu não me engano, e por trás de um desses morrer, fica o Mont Blanc, que é uma das montanhas, mais conhecidas do mundo, olha só que lugar bonito, agora eu vou parcar aqui, que eu vou, no banco, então, valeu galera, um abraço pra vocês, boa terça-feira, só pra vocês verem um pouquinho, como que é o final de tarde, aqui ó, um abraço, fui, trocado aí gente, um cartão, pra gastar as contas, chique, bacanizado, bora gastar pra passear, só pro final de semana, bora lá galera, não tô ostentando, como é que, era saque de dinheiro, aqui é normal, só que aqui não tem limite, né, você pega e saca normal, no caixa aqui, e não tem limite pra saque, beleza, valeu galerinha, fui, aí galera, os calivetes, isso hein, aqui gente, mais ou menos, nessa faixa aí, quatro mil francos, um salário mais ou menos, tranquilo, isso aqui ó, se vocês, que curiosidade, vocês viram, isso aqui é pra, pôr maconha, pessoal, é o porta maconha, ó, então esse aqui, o pessoal compra, pra pôr a maconha dentro, esses potinhos, tem de caveira, tem, é o esfarelador, ele é tipo um raladorzinho, o cara fazer o, o negócio, meus canivetes suíços aí, mandar um abraço aí, pro meu amigo, Francisco Cabral, lá de Brasília, ó Francisco, levar um pro C, e um pro Nilson, beleza, fui, beleza galerinha, e daí, vamos gastar o dinheiro, ó, tão filmando aqui, ó, tão passando aqui pelo, o Flon, Lozano, bem na área central de Lozano, o Miolo, aqui, esse Flon aqui, ele, é o seguinte, tudo, tudo, tudo acontece aqui, assim, né, o que quer dizer que, aí vem muita gente de todos os bairros, de todas as regiões, é a parte central de comércio, de bancos, de lojas, então, é, acontece muita coisa aqui, é, é a parte mais, esses fios que vocês veem, não é da elétrica, aqui, teve gente que já perguntou, isso aí, são dos trolegos, são dos ônibus, então, os ônibus não emitem poluição, que eles são tudo trolego, ó, lá tem a loja, o prédio da Rolex, né, deve ter uma loja, ali embaixo também, não são prédios, são prédios simbólicos, ali da Rolex, então, como, a Suíça, é, conhecida pelos, seus, relógios, perfeito, né, ele tem esse prédio, aí, da, da Rolex, mas, tem loja da Rolex, aqui também, viu, tem loja da Rolex, da Louis Vuitton, essas marcas de grife, de roupa, isso, se você quiser, se acha tudo aqui, como se estivesse, é, em Nova York, Paris, e outros lugares, não, são tantas diversidades, mas, tem, as principais, ainda tem aqui, é, que eu conheço, assim, né, mas, tem tudo, tudo que tem, lá em Paris, as lojas de grife, tem, porque, aqui, tem muita gente, de poder aquisitivo, aqui, bom, aqui, para ter uma ideia, Schumacher, mora aqui, nessa região, imagina, pelo menos, ele tem casa, aqui, né, já dá para dizer, o tamanho do poder aquisitivo, desse povo, daqui, o lugar é muito bonito, essa arquitetura, de Lausanne, que é uma cidade, que, puxa muito, para a parte medieval, gótica, a catedral, mesmo, olha, é espetacular, gente, vocês, vocês, podem olhar, com o semáforo, você tem que estar sempre atento, ele abre, em diversas posições, diversas formas, o pessoal tomando um café, essa parte central, aqui, ainda tem um pouco mais, de pessoas, já, é, tomando um café, um chá, essas coisas, mas, nos bairros, o pessoal já está tudo de boa, tudo já recolhido, mas, aqui, fica 24 horas, tem movimento, ali, naquele flon, sabe, barzinho, algumas coisas, que, fazem parte, da, parte noturna, é, aí, nas periferias, também, tem uns cabarezinhos, aqui, não fala cabaré, mas, tem, periferia, entre aspas, pode falar, né, onde tem gente, tem esse tipo de coisa, então, tem boate, né, vamos dizer assim, ó, para vocês notarem, são 9 horas da noite, 21 horas, o sol, ainda não se pôs, se vocês olharem, atrás daquele prédio, lá, estão vendo lá, as restas do sol, lá, de cima, do, é, monso, dá para você ver o sol, ainda, aqui, aqui, nós estamos na parte de baixo, aqui, mas, o sol, ainda não se pôs, ainda, tem sol, são 9 horas da noite, lá em cima, monso, lozano, dá para ver o sol, nem precisa ir até lá em cima, não, aqui mesmo, se você subir um pouco, você consegue ver o sol, é completamente dia, como, eu já falei anteriormente, aqui, dependendo, a, o clima, chega 10 horas, 10 e meia da noite, você ainda, está muito dia ainda, você vê dia, parece que é noite, mas, aliás, o horário é noite, bom, a gente está no, 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 na latitude diferente, né, do Brasil, aí, então, tem essa, essa característica, igual tem nos extremos fora, olha o pitbull ali, mini pitbull, é uma outra curiosidade, que vocês talvez não saibam, aqui, não pode cortar rabo de pitbull, e nem orelha, é proibido, não tem, é, e não tem o pitbull grande, você só pode ter o pitbull mini, aqueles pitbullzão bombadão, é proibido, não tem, é pitbull, hot valley, essas raças não podem, é, o hot valley, se eu não me engano, dependendo, o cantão, o estado, é proibido, essas raças aí, o pitbull, aqui mesmo, né, nesse cantão, em Lusânia, não vou falar, generalizar tudo, porque de repente, tem algum lugar, não, mas aqui tem, então, eu vou falar de mais ou menos aqui, porque sempre tem, às vezes, alguém que conhece algum lugar, e acaba contestando, dizendo que eu tô falando bobagem, mas aqui, pelo menos aqui, não pode ter aquele pitbull grande, bota aí no Brasil, bombadão, e tal, e é proibido cortar o rabo, do pitbull, e a orelha, esse aqui, na verdade, não pode cortar rabo, nem orelha, nenhum tipo, de animal, é proibido, só que corta rabo, tem cachorro, tem outras raças, mas que, tem o rabo cortado, às vezes, mas que vem de fora, vem da França, vem de outro lugar, então, é muito complexo, tem uma confusão, pra caramba, agora tem uma lei, aí, já que, é proibido, é, entrar cachorro, pra cá, com o rabo e orelha cortado, com qualquer deformação, é, cirúrgica, sem que seja, pra algum tratamento médico, alguma coisa assim, então, tem uns, ainda, que tem aqui, mas, já, tá muito tempo aqui, já é antes da lei, é, alguma coisa assim, mas, hoje em dia, não se pode, dizer, ah, eu compro um pitbull, vou lá na França, corto o rabo dele, e venho pra cá, não, não pode, é proibido, por isso, não se pode entrar com cachorro, vindo de, com rabo, orelha, ou, qualquer tipo de, de adorno, que seja, puxado pra raça, é proibido isso aí, e, aquele pitbullzão, grandão, bombadão, quer dizer, não pode, é proibido, é, só, o pitbull mini, que é esse que vocês viram aí, e tem o butirê também, que é o mini pequenininho também, que pode ter, não pode ter aquele, grandão também, não pode ter, não, o butirê pode, o butirê pode, não pode cortar também, a orelha e o rabo, essas coisas, o pitbull, só o mini, chega a ficar engraçadinho, é tipo um, um anãozinho bombadinho, viu, o bicho, é igualzinho os grandão, só que, você dá um chute, o bicho não tem tamanho, rapaz, é pequenininho, 50 centímetros, no máximo, só que o bichão, o pescoço parece um Mike Tyson, de grosso, e a cabeça, cabeça é enorme, parece um boi a cabeça dele, a cabeça parece, igual no pitbull grande, só que ele não tem estatura, é pequeno, valeu galerinha, olha lá o sol, em nove e meia da noite, praticamente, e ainda tem um sol bonito, chico bacanizado, valeu galera, boa noite, fui, bom soare,